Música Olá turminha, tudo bem? Vocês receberem em casa uma postilinha, um materialzinho. Neste materialzinho tem uma postila, vocês vão abrir a postilinha, aí tem lá as vogais, quem lembrou das vogais? A, E, I, O, U. Não pode esquecer, onde se guarda? Na cabecinha. Muito bem. E vocês também receberam um carrinho, um carrinho assim, todo mundo recebeu. Então vocês vão fazer o quê? Nós vamos fazer, sabe o que senti? Ai que gostou! Nós vamos pegar o carrinho e passar aqui na pistazinha das vogais. Vai subir, vai descer e vai cortar. Agora aqui, aí eu fiz o A. Depois eu tenho o E. O E vem aqui, desço, viro, volto de rézinha e volto aqui para o E. Depois nós temos o I, vocês vão fazendo aí. O O, que é muito legal, é uma curva O. Olha que legal, é uma curva fechada. O O e o U. Ele vem aqui, desce, não muda a curvinha e sobe. Ele já é uma curva aberta. Então nós vamos fazer, passar os carrinhos no A, E, I, O, U. Combinado? E pode se divertir também. Pode fazer o A e o U brincando. Olha que gostoso. Então eu quero ver todo mundo fazer as vogais bem legal e bem bonito. Combinado? Tchau, tchau. Olá turminha. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.